O chuchu, chuchu, o chuchu, ei chuchuzinha, chuchuzinha Se inscreva no canal Vamos aí pro vídeo O chuchu 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 Ficou bravo Bom galera, o resultado do vídeo foi esse Não foi do jeito que eu queria Um resultado engraçado Mas o importante que foi legal O importante que foi mais uma chuchu Se inscreva no canal Deixe o seu gostei E acione o sininho que está aqui em baixo Que vem muito mais pela frente Obrigado, valeu Espere pelos próximos vídeos do canal Iori e Renatinho os dois Valeu